Uma grande ideia. Alberto Lucchetti criou a Altv. Eu falo maluco porque na época muita gente não acreditou nessa ideia. E olha no que deu. Hoje a internet tem qualidade, está na casa de todo mundo, todos têm acesso. E principalmente é um meio que está em crescimento. Então Alberto Lucchetti, parabéns pela sua ideia. Hoje você não é um maluco, você é um visionário. É assim que a gente tem que tratar. Eu agradeço, já passei pela Altv várias vezes e voltei agora com a Anacalina Entrevista, já participei do Altv Debate, já fiz novela, já apresentei o programa Comunique-se. E a Altv, além de uma grande casa, é também uma grande escola. Parabéns pelos 15 anos de Altv. Um beijo para você. Um beijo para você. Meus amores, boa noite. O nosso programa está começando. Já aviso a todo mundo que a ideia chegou e muito bem acompanhada. Já, já eu vou apresentar para vocês o meu convidado dessa noite, que é mais do que especial, o Carlos Florencio. Ele é terapeuta, filósofo e ele sabe muito sobre o amor. Quer dizer, vai aqui, né? Dá várias dicas, nos ensinar a ser mais feliz, não é verdade? E essa semana é uma semana mais do que especial. Gente, coração a mil. Sabe qual que é o nosso tema de hoje? O amor está no ar. Véspera do Dia dos Namorados, né? Amanhã tem muita comemoração para muita gente. E a minha começa hoje. Porque hoje eu estou completando 5 anos de casamento. Com o meu príncipe encantado, muito feliz. Aliás, todo mundo já acompanhou. Quero agradecer todas as mensagens de carinho, de amor que mandaram, né? Para mim, para ele, enfim. É um dia super especial hoje. Estou muito feliz. Aliás, eu até fiquei sabendo aqui que a produção preparou alguma coisa para mim aí. Preparou algum vídeo aí, alguma coisa. Já é para chamar agora a produção esse vídeo? Então, posso voltar. Foi Deus, num oração que um dia eu pedi Acorrentado em teus olhos me vi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Foi Deus, num oração que um dia eu pedi Acorrentado em teus olhos me vi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Foi Deus, num oração que um dia eu pedi Oi gente, dá vontade de chorar A gente fica emocionada porque assim São cinco anos desse dia, né? Desse dia tão feliz Até escrevi hoje que foi o sim mais feliz da minha vida E é tão bom a gente reviver momentos especiais Com pessoas especiais Foi um dia Claro, o dia do nosso casamento é um dia extremamente importante E tô muito feliz aqui em comemorar esse dia com você, né? Que tá aí comigo hoje Mais tarde, comemoração com meu marido Mas por enquanto a comemoração é nossa Juntinhos aqui E eu até peguei uma frase aqui Porque eu vi que são cinco anos de casamento Eu não sei se vocês sabem Mas é bodas de madeira É que simboliza o fortalecimento E enraizamento Tornando a relação sólida É um marco na vida do casal Que simboliza crescimento em conjunto E é bem isso mesmo A gente sente essa Cada vez mais juntos Enfim Aliás, o Carlos vai poder falar um pouquinho pra gente sobre isso Nós vamos tirar muitas dúvidas, né? Quem não tem dúvidas sobre sentimentos e relacionamento Daqui a pouco Já, já Ele já chegou Mas já, já Sabe por quê? Eu quero falar pra vocês que hoje Pra vocês ficarem com a gente até o fim Porque tem sorteio disso aqui, gente Não é nada Você acha que no dia mesmo, né? Véspera de dia dos namorados Olha aqui pro casal mais apaixonado do nosso programa No final será sorteado este conjunto Eu vou pôr o azulzinho Que eu acho que eu vou combinar mais E depois mostro pra vocês os outros Ó Lindo, né? Então você pode ganhar este boné Aliás, os dois, tá? Fique com a gente Mas já, já Nós vamos falar Como é que você vai ganhar Este boné Vai ser até legal, tá? E quem vai escolher? Claro Que é o meu convidado especial Carlos Florencio Agora, gente Como a semana é de muita comemoração Só quero convidar vocês Pra acompanhar tudo pelas redes sociais Arroba Deia Simples Sabe por quê? Sexta-feira eu recebo um prêmio Lembra da revista Expressão? Que eu fiz a capa Enfim Seria homenageada na sexta-feira Então eu quero que vocês acompanhem tudo E no programa da semana que vem Vou mostrar tudo aqui E sabadão, meu aniversário Imagina a felicidade e alegria De sábado comemorar Quero que vocês acompanhem tudo pelas redes sociais Mas agora Vamos iniciar o nosso programa O nosso bate-papo Com um convidado mega especial Inteligentíssimo Sabe tudo sobre o amor Carlos Florencio Obrigada, meu bem Pela sua presença Menino Prazer Você sabe que nós estivemos juntos Num programa Recentemente Recentemente Há poucos A nossa amiga em comum Amanda Francioso E aí eu fiquei doida nele Inclusive a pauta foi sobre Você que montou a pauta Isso Como casar Como casar Não podia ser melhor, né? Aí juntamos o como casar Com o dia de hoje, né? Que o amor está no ar Foi um tema Preparado por ele Aliás, Carlos Conta um pouquinho Da sua história Para o nosso público Eu já andei postando Algumas coisas sobre você Mas eu quero saber de você Que você conte um pouquinho Para eles Olha, minha história é longa Eu atrapalho há 25 anos Comecei como terapeuta Depois me formei como filósofo E o meu trabalho É ajudar as pessoas A resolver os seus conflitos Quanto pior Para mim é melhor O que significa Que quando eu conseguir Transformar aquela pessoa Eu estou realmente Tornando ela mais feliz Melhor com a vida dela Quem não tem uma crise hoje em dia Então eu me especializei Na área do inconsciente Então eu trabalho muito Com questões de traumas Mecanismos de auto-sabotagem Aquelas sensações De que tudo vai repetindo Repetindo De repente você perde o controle Fica reativo Não sabe como lidar Em certos setores da sua vida A vida trava Não expande Eu vou lá E por meio do meu método Que é o PH Vida E das minhas técnicas Eu auxilio você A romper com esses limites Que é o que eu gosto Viu? Então nunca mais Você se travará Porque normalmente A gente faz isso Com a gente mesmo A gente acaba vivendo Algumas situações Na vida Que leva Principalmente na primeira infância Porque você não tem A criança ainda não tem A capacidade cognitiva Nem a inteligência Ainda bem desenvolvida Para poder questionar as coisas Então ela sente Resente E para ela tudo é verdade Para ela tudo é certo Então quando dizem Que ela é feia Ela acredita que ela é feia Quando dizem Que ela não tem valor nenhum Ela vai acreditar Que ela não tem valor nenhum Se uma mãe diz assim Ah você não faz nada direito Ele pode registrar Como realmente ele não faz nada direito Ele pode passar a vida toda Tentando fazer as coisas darem certo E isso afeta Inclusive Nosso tema de hoje Que é a energia do amor Porque essa pessoa Ela vai competir com ela mesma Ela vai ficar ansiosa Ela vai tentar provar o seu valor E consequentemente Ela vai ter inúmeros conflitos Não vai conseguir estar livre Ser ela mesma Porque ela está sempre Criando aquele ideal Daquilo que ela gostaria de ser Tem medo de ser ela mesma Na verdade Hoje ele trabalha demais Gente Para vir aqui foi um rolo Foi um sacrifício Mas ele veio nos atender Com muito amor Para falar de amor Ele é colunista hoje Da Revista Caras Da Revista Caras Fala sobre amor Na Revista Caras Está nas bancas O meu último artigo está agora Eu vi Ficou maravilhoso Eu sempre conto um pouquinho Das minhas historinhas Dos conflitos das pessoas E uma delas É muito engraçada Que eu coloquei Na última edição Que fala sobre um paciente meu Que depois que nós resolvemos Todos os conflitos dele Ele disse assim Agora nós temos que trabalhar Essa questão amorosa E ele disse Não De jeito nenhum Eu não vou querer trabalhar Relacionamentos amorosos Porque os relacionamentos amorosos Na minha vida Deram muito trabalho Dor de cabeça Problemas E financeiramente Foram um desastre Então eu não quero mais Relacionamentos amorosos Ele disse assim Então é justamente isso Que nós vamos ter que trabalhar Ele disse assim Não, não Mas Caras Florencio Eu não quero trabalhar Relacionamentos amorosos Aí disse assim Não, mas é justamente isso Que nós temos que trabalhar Não, mas eu não quero Aí disse assim Então É justamente isso Sabe por quê? Porque você nunca realmente Teve um relacionamento amoroso Porque relacionamento amoroso Não traz despesa Não traz problemas Não traz dor de cabeça Traz solução Traz leveza Toda noite Escutem isso Um relacionamento de verdade Gente, é pra te fazer feliz É pra te fazer bem Não pode te fazer mal É isso? Não, porque mal não combina com o bem Bem combina com o amor E o mal combina com tudo que é mal E que não tem nada a ver com a energia do amor Portanto, amor é uma energia sempre que vai Fazer com que você sinta Que você é você mesmo E que você consegue ser livre E expandir a partir daquela relação que você está a ter naquele momento Então, não dá pra você estar num relacionamento onde você não é verdadeiro Porque amor é ser verdadeiro Então, não dá pra ser falso Não dá pra fazer de conta Porque senão vai chegar uma hora que você não consegue mais sustentar Aquele personagem que você criou Pra poder viver o relacionamento certo Viver de máscara, né? Não dá, gente Aí não dá Às vezes as pessoas falam A ideia como que é Gente, a gente tem que ser agente Sabe quando que você conquista alguém de verdade? Sendo você mesmo Sim, porque a pessoa tem que se apaixonar por aquilo que você é E não por aquilo que você criou Como uma espécie de personagem Ou seja, uma máscara Aí, quer dizer Lá pelas tantas você vai chegar um belo dia Que você não vai conseguir mais sustentar isso E aí a máscara começa a cair Aí a gente tem aquela sensação de propaganda enganosa Nossa, mas espera aí Ele me enganou Você não é aquela pessoa que eu conheci lá atrás E aí então começa o processo de conflito nos relacionamentos Eu digo sempre que no primeiro ano Muitas vezes a pessoa casa com a ideia daquilo que ela gostaria de viver Que tem a ver com todas as projeções daquilo que ela imagina Que é o amor verdadeiro Que é o sonho do ponto de fadas Aí no segundo ano ela começa a perceber que Espera aí, tem alguma coisa errada Eu acho que não é essa pessoa É onde vem a sensação de propaganda enganosa Aí no terceiro ano ela começa a cobrar Que a pessoa tem que ser aquilo que ela quer E aí começam os conflitos E aí acabou o relacionamento Aí a pergunta é Será que em algum momento você realmente viveu Esse relacionamento com essa pessoa Ou só durou enquanto você mantinha aquela ideia Daquilo que você supostamente achava que estava vivendo É, bem Aliás, falando sobre isso justamente Qual que é a diferença entre o amor e a paixão? É tempo? Porque eu já ouvi falar Que tem uma pesquisa Não sei, tá? Quero saber de você Que depois de um tempo A paixão dura, sei lá, de dois anos Já ouviu isso? Depende Quando que vira amor? Ou não? Ou a paixão é uma coisa Amor é outra Ou anda junto? Tem que ter a mesma Como que funciona isso? Distinguir o amor e a paixão? Então, tem um processo que é do prazer Você encontra uma pessoa E aquela sensação de que as suas pupilas dilatam Quando nós encontramos alguém Que nós nos fascinamos por ela Automaticamente nós liberamos hormônios E as nossas pupilas elas se dilatam Ou seja, a gente olha para aquela pessoa É como se a gente visse um deus naquele momento Isso é a paixão Aquela pessoa ela se transforma Numa espécie de deus A gente quase que precisa daquilo Como uma fonte para a nossa existência E aí então, claro Como o amor vem do emoção A primeira parte do amor Que é a paixão Vem do emocional E o emocional ele é muito imaginativo Então a gente já começa a imaginar Que vai ser para sempre É aquela pessoa Agora vai dar certo E aí a pessoa se perde um pouco Entre a fantasia e a realidade E aí então o amor É justamente a parte Onde você está estruturando a relação Porque o amor tem a ver com zelo Responsabilidade Comprometimento Amizade Cumplicidade Empatia Portanto, aceita a ação Então, você não consegue fluir Com uma outra pessoa Quando você idealiza Você rejeita Você gostaria que ela fosse diferente Porque se não, significa que você não está interessado Na pessoa Mas sim naquilo que você deseja Para suprir uma necessidade sua Que é uma carência E uma deficiência De algo que você não conseguiu Em momento algum Desenvolver E você está usando o outro Para suprir isso Então você não sabe amar Então é assim Existe uma coisa Que é a paixão Que é aquele Eu digo que a paixão É aquele fogo Aquela coisa É como se fosse um fogo de artifício Sabe? Ele vai Ele sobe Aí ele explode De mil cores Mas quando você olha para baixo Cadê o chão? Não tem chão Aí você despenca Aí você despenca E você vai para onde? Você vai voltar Para aquilo que realmente Você construiu na relação Se você não construiu nada Você viveu só na fantasia No ecstasy Da paixão E aí você então Não tem nada E é ali que você vai construir Aí é ali que você vai perceber Que de repente A pessoa não é compatível Ela não tem a mesma Sintonia que você Você vai perceber As diferenças As diversidades Consequentemente As personalidades Não vão se encaixar Agora Isso só acontece Quando você começa A questionar Os teus relacionamentos Quando você começa A questionar Os teus relacionamentos Isso é um sinal De que de repente Você está começando A ver aquela pessoa Ou Você está realmente Começando a se deparar Com aquilo Que é a relação Que você realmente tem Já estou falando aqui São borboletas no estômago E é bem isso Quando está apaixonado Mas o amor Vai muito mais Além disso O amor é a solidez É uma construção Com certeza É uma construção Dia a dia Aliás Já vou para a live Porque tem muita gente Aqui E você sabe Que o amor É algo Que simplesmente Resolve tudo na vida Tudo Tudo Porque quando você tem amor A gente consegue solucionar problemas Você olha com outros olhos Não é? Não só com homem e mulher Mas em todos os sentidos Em todas as relações Porque o amor Não é só o relacionamento a dois É um estado de espírito De gratidão De valorização à vida À existência O amor Ele traz fertilidade Ele traz os filhos Ele traz prosperidade O amor faz com que você Ao amar e aceitar as coisas As coisas expandam na sua vida Quando você rejeita Quando você reclama Quando você não aceita Você além de se fechar em você mesmo Você está atrapalhando a prosperidade A abundância Que as coisas realmente consigam fluir Por quê? Porque ela está condicionada Aquilo que você permite E se ela está condicionada Aquilo que você permite Significa que isso Vai dar um limite Para que as coisas possam chegar até você Então quando nós amamos A gente aceita as coisas como elas são Porque o problema nunca é o amor É sempre a personalidade da pessoa É a personalidade que não aceita Não é o amor Porque o amor ele aceita Porque não existe amor Onde existe a rejeição Porque quando eu amo Eu aceito Eu estabeleço uma relação Quando eu não amo Significa que aquilo não me satisfaz Ou não me edifico É, e começam as reclamações A vida incomoda Tudo te faz mal Mas deixa eu te fazer uma pergunta Antes de eu ir para a live Porque eu já estou vendo Que tem muita gente aqui Que eu quero mandar beijo Por que que quando a gente está apaixonado A gente ama alguém Acontece com todo mundo Principalmente com as mulheres Vocês vão entender A gente tem assim A gente fica A gente fica assim Molenga A gente fica manteiga E a gente começa Amorzinho A gente tem uma língua Uma linguagem O amor ele gera Uma linguagem Do inho É coisinha É bovinho Por que que acontece isso? Todo mundo vira criança Parece O que que acontece? Então Porque o amor Depende da pessoa também Mas elas tem a tendência De tornar as coisas pequenas Por que? Porque o pequeno Ele não agride O pequeno é carinhoso O pequeno é mimoso Então dá essa sensação Aí fica aquela coisinha De graça Então Ai meu amorzinho Porque também assim O meu amorzão Já cria uma energia Meio forte Fica meio agressiva Amorzinho Vai lá Quem é que não ganha Uma situação Com um bom beijinho Com um bom carinho Com um diminutivo Um apelido Um bom diminutivo Nessas horas Ai meu amorzinho Vai lá Relaxa um pouquinho Sempre o inho aqui Ele é ótimo nessas horas Porque sempre vai Vai tornar a pessoa Mais receptiva E as pessoas Às vezes criam Nos seus relacionamentos Até nomes específicos E que só pode ser Para aquilo E aí depois Quando de repente Você Se você não se tocar Convém você se tocar Que aquele nome específico Você criou Para o teu amorzinho Cuidado Para nunca dizer Para ninguém Porque no momento Que você disser isso Vai destruir completamente Aquela ideia De que aquela palavra Foi feita só Para aquele ser Ali Como as vezes As pessoas começaram A utilizar Há tempos atrás A palavra Amore Então as pessoas Começaram a usar Muito nos relacionamentos A dois O amor Amore 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 Ai de repente Vinha uma amiga Qualquer E chamava de amor E aí você diz assim Como assim Ela também é seu amor Falei eu Gente eu tive uma ideia Agora Eu vou ver se o Carlos Vai chegar Gente minha live saiu daqui Me ajuda Se você achar legal Nós vamos fazer agora Com essa história De inho E de apelido E apelido carinhoso Já diz Como diz o nosso amigo Meu padrinho de casamento Lembrei dele agora Gustavo Lima Aliás mandar um beijo Para o Gustavo Para a Andresa Para o Ela está grávida agora Que é o preso De bebê Para o Gabriel Com o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ele fala Então eu tive uma ideia O que você acha Da gente escolher O apelido carinhoso Mais original Do pessoal da live Para entregar Você escolhe daí Tá Que a gente mais gostar Então mandem aí Os seus apelidinhos Você tem que É Ai desculpa gente Eu queria saber um pouquinho Da intimidade de vocês Como você chama o seu pai E como ele te chama Ó Para vocês ganharem Quem vai escolher o meu convidado Não sou eu Eu sempre faço isso Com vocês Eu jogo a batata quente Para vocês Ai que lindo É esse aqui Legal Lindo né Ó Certo Já quero saber O apelido carinhoso Qual é Vamos lá Vamos deixar Vamos deixar O nosso programa hoje Mais romântico Mais especial Gente Aí o melhor Tem que ser O que vocês se chamam mesmo Né E vocês tem algum Ai eu tenho Eu tenho Na verdade assim ó Olha lá Já tem gente falando aqui Eu chamo meu marido De De Ah Tem vários né A gente fica Ai amor Vida Anjo Enfim Não tem assim nenhum Que a gente mais Sempre com muito Essa coisa muito carinhosa Muito amorosa Sempre Eu gostei Eu gostei Olha Eu nunca falei nada Para ninguém Eu não falo para ninguém Só para nós aqui Suspirinho Eu acho que estou bonitinho Suspirinho Suspirinho Gente já manda aqui ó Deixa eu ver Ó Já estou na live Cheguei Cissa Cabrini Tem quase 30 anos De casados Amorzão Ela chama ele de amorzão Ô Cissa Vocês formam um casal Lindíssimo Parabéns meu amor A Rosa Avelino B Mor E Mose B Deve ser de bebê Acho B Mor E Mose É A Daniela É criativa A Daniela Eu chamo o meu de príncipe Ele me chama de bebê Ó Gente A Tati está falando aqui Meu anjo Tá Pathy Souza Ela chama meu preto E ele chama ela de minha preta Legal Calma Calma Que tem muito mais A Laine A Laine falou que tem 15 anos de casada também É isso Laine? É Tem uma filinha linda chamada Alice E ela falou que chama ele de meu véio E ele chama ela de minha véia Ô minha véia E eles são novos É um casal novo Sim Mas é uma forma carinhosa É uma forma carinhosa O meu marido me chama de paixão A Deia Tá falando aqui ó Ai tem uma boa Alexandra Baltazar Linda Mamãozinho 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 é bom Essa é a original A Carolzinha Flor Meu anjo A Rita de casa Falou chuchu Gente tem um monte Agora Agora vai ter um monte aqui ó Quero mandar um beijo pra todo mundo Alessandra de Paula Eu chamo meu marido de Moreco Dia 14 aniversário dele Então um beijo antecipado pro Moreco Da Alessandra Não é nós não Moreco da Alessandra Um beijo Luana Luana A ideia não vale Por que gente Não vale Vocês estão solteiras Pra quem estiver solteiro neste programa Carlos por favor Dê uma dica Pra quem tá solteira Pra arrumar um amor Vamos lá É contigo Ajuda esse Responsabilidade Ajuda os solteiros A conseguir um relacionamento Então Gente O mais importante Qualquer pessoa Que você pretenda se relacionar Vá pelo seu prazer Vá pelo lazer Não se preocupe Se você está Vai dar prazer Pra outra pessoa Não se preocupe Em transformar o lazer Num momento Tão especial Que você acaba Engessando a situação Homem gosta De ser usado Como prazer feminino Se você mulher Se preocupa Em dar prazer Para o homem Pra depois Você ter o seu prazer Significa que você Já vai ficar Em desvantagem Então Use o homem Para o seu prazer No primeiro momento No segundo momento Forneça esse prazer Pra ele E no terceiro momento Tem que os dois Virarem um prazer só Estar com aquela pessoa É um prazer Aí Segundo passo Vá para o lazer O lazer tem que ser agradável Procure fazer atividades Que sejam legais Sempre O que destrói um relacionamento É não ter um bom lazer comum Que dê prazer Para ambas as partes E que elas estejam Plenamente satisfeitas Não tem anulação De uma parte Em favor De uma outra parte Ambas precisam Estar felizes É claro que às vezes É claro que às vezes Tem uma coisa que você gosta De fazer Claro Tem o teu momento Tem o momento do teu marido Com os amigos Tem o momento seu As mulheres Porque normalmente O homem gosta de um shopping Temos os momentos femininos Mas é importante Ter uma situação Pelo menos uma coisa em comum Que dê prazer aos dois E que isso marque Que marque É porque é no lazer E no prazer Que você vai criar as afinidades E estabelecer a relação Quando estabelece a relação Significa que existe uma aceitação Então o amor já está fluindo por aí E como consequência Como é muito prazeroso E o lazer é muito agradável E a relação tem afinidades Então automaticamente O estar junto Já é um resultado Certo Pra aquele tipo de situação Então o casamento Ele não é um objetivo Ele é uma consequência De um lazer De um prazer De uma relação Que é por empatia E por simpatia E que de repente É tão bom estar com aquela pessoa Que você já está casado com a pessoa Não precisa de uma aliança Não precisa morar junto Casar É você quando está com aquela pessoa Você se transforma Numa unidade só Embora cada um tenha a sua personalidade Cada um tenha os seus objetivos Que é muito importante Principalmente nos momentos que decorrem Que as mulheres Elas conquistaram a sua independência E hoje em dia Não tem mais relacionamento Um relacionamento onde um lado tem que perder Não existe isso Ambos têm que ganhar Isso é importante E ambos têm que ser felizes Isso é muito importante Então a dica é Não se anule Some A gente tem que estar com pessoas Que na verdade somam Que trazem esse Enfim Você nunca pode se anular Por nada Nem por ninguém Claro que você abre mão Porque relacionamento é assim Você tem que ser flexível Porque Gente É no dia a dia Que a gente Acontece em um milhão de problemas Que a gente tem que estar bem E tranquilo E ter esse equilíbrio Para solucionar essa vida Dois Por que as pessoas buscam Tanto um relacionamento Tanto Porque assim Quando as pessoas não tem Elas querem E ninguém quer estar sozinho Claro né Claro E depois aquilo não vinga Ou muitas vezes não vai pra frente O que que acontece Porque a pessoa buscou tanto aquilo E de repente não é mais aquilo É Então nós estamos sempre sujeitos Aquilo que eu falei Dos três anos No primeiro ano Você casa com aquela ideia E eu acho que se você for Pelo seu prazer Pelo seu lazer Pela sua satisfação Você vai compartilhar isso Você vai criar uma amizade Porque é isso Você não pode mais ser como era Até os anos 50 Do século passado Que uma pessoa tinha que se anular E a outra pessoa era a provedora Hoje a mulher é a provedora Hoje o homem é a provedora As pessoas elas se unem Elas se integram É o eu, o tu Para formar o nós Não existe nós Sem o eu e sem o tu Portanto tem que ter A minha personalidade Tem que ter o meu prazer Tem que ter a minha satisfação Como da outra pessoa Então é assim Se temos diferença Sempre vai haver diferença As diferenças fazem parte Porque não existe uma pessoa Igual a nós Nós temos pessoas Com algumas afinidades Desejos, prazeres Satisfações mútuas Mas nunca vamos encontrar Alguém 100% igual a nós Então é aí que bate A grande conquista amorosa É nesse momento Que você percebe a diferença Você perceber que aquilo Representa aquela pessoa E que é Aquela É o seu momento De flexibilidade De tolerância De paciência De perceber Que a pessoa tem o tempo dela E que muitas vezes É diferente do seu tempo E aí então Você não pode criar um conflito Ah você está muito lento Ah você está rápido demais Isso a gente sempre encontra Às vezes uma pessoa Mais acelerada que a gente Ou menos acelerada que a gente Aí a gente já diz assim Ah deixa que eu faço Não, não Deixa a pessoa fazer No tempo dela Então no amor No amor você tem que Você tem que passar a ideia De que você precisa Daquela pessoa Você não pode dar a ideia De que você é autossuficiente De que você não precisa Daquela pessoa Portanto mesmo que você Sabe fazer Saiba fazer Pergunte a opinião Pra aquela pessoa O que é que você acha disso Eu estava aqui pensando Em fazer isso Mas eu estou meio que na dúvida Você pode me dar uma ajuda nisso Então faz com que a pessoa Sinta que ela é útil Sinta da sua vida Sinta que está junto Com certeza Porque amor A gente precisa sentir Que a gente é útil Que a gente tem valor Que a gente serve Que a gente presta Pra aquela pessoa Se você de repente Não está conseguindo Transmitir isso Pra outra pessoa O que é que vai acontecer Você vai estar passando Rejeição pra ela Mesmo que você não diga Olha eu não te amo E eu não te aceito Só porque de repente Você está anulando Essa relação A pessoa ela vai Ficando indiferente Muitas vezes Ela vai ficando agressiva Então teve uma paciente minha Uma certa vez Que ela disse assim Ah eu não sei porque Que o meu marido Me trata com indiferença E por vezes Até é muito agressivo comigo Eu acho que o nosso relacionamento Não está bom E tal, tal, tal Então vamos reverter Essa situação Se o teu marido Está agressivo E indiferente É porque você De repente gostaria Que ele fosse diferente Não é verdade? Ela disse assim É eu gostaria Que ele fosse mais carinhoso Que ele fosse mais atencioso Pois é, então esse não é ele Ah, boa, boa Essa é a sua ideia Daquilo que você gostaria É a sua modificação A expectativa e a realidade Gente Aí eu disse assim Olha, começa a exercitar Eu amo e aceito você Como você é Só o amor em nós É que se manifesta Na nossa relação Amo você E aprecio o que vejo Manda esses pensamentos Para essa pessoa E torne ela importante Para a sua vida Peça um conselho Peça uma ajuda E tal Muda a relação É, às vezes Uma pessoa Do casal Tem que abrir mão Um pouquinho Tem que recuar Um pouquinho Porque se os dois Tiver a crista mais alta Vai gerar um certo É aquela velha história Dos dois bicudos Não se beijam Não se beijam E é verdade Que os opostos se atraem? Esse clichê Todo é verdade? Então Em termos de energia Os opostos Realmente eles se atraem Mas muitas vezes O oposto Que parece que é oposto Não é assim tão oposto Vou lhe dar um exemplo Por exemplo Você vê uma pessoa Submissa casada Com uma pessoa autoritária Nossa Eles são oposto Não complementar Não Eles são Um Eles são complementares E eles não são opostos Por quê? Porque os dois Têm problemas de autoridade Os dois não sabem Manifestar essa autoridade Uma reprime a autoridade E o outro Exacerba a sua autoridade Então Aquela submissa Ela precisa daquele autoritário Para ela perceber Que ela não tem autoridade Aquele autoritário Precisa daquela submissa Para ele saber o limite Do respeito Que ele tem que ter Pelo outro Que não tem autoridade Então Existe uma cumplicidade Em todas as relações E que por vezes As pessoas não percebem Essa cumplicidade Então Não existe aqui Relacionamento Certo ou errado Todos os relacionamentos De alguma forma Que você está vivendo É o ideal para você Naquele momento Da sua vida Resta saber Como você vai analisar Para ver o que é que você precisa transformar Então A Carolzinha A Flor está falando o seguinte Ela está contando até um exemplo Na família dela Eu tenho Eu tenho um primo Hoje Que ele vive a vida de casado Porque ele é casado Mas a mulher dele Vive a vida de solteira Ela faz tudo Ele faz tudo sozinho Cuida da casa Dos filhos Ela não faz nada Só quer saber De sair com as amigas Na balada E deixa os filhos Em casa Com ele Então Porque às vezes A pessoa Ela casa Com a pessoa Mas Ela não casa Com a pessoa Eu tive um Exemplo ao contrário A mulher trabalhava E o homem Ele queria sair Com os amigos Como se ele estivesse Ainda solteiro E ele muitas vezes Não levava ela Por quê? Porque justamente A pessoa Ela está casada Mas ela ainda quer Ter a vida De solteiro Consequentemente Depois Havia problema Aqui na questão Do trato das crianças Da educação Das crianças Do abdicar Muitas vezes Das situações Para poder estar Com as crianças Ela sempre saia perdida Perdendo Ele Ela Nesse caso aí Também é a mesma situação Eu tenho um partido Assim eu Acredito Gente Mas eu acredito Que mulher casada Não pode Eu sou meio das antigas Sabe? Claro que você pode Ter amigos Mas você não pode Estar numa vida De solteiro Você casa Você tem outros programas Você tem outros conceitos Outros objetivos É assim Você tem que entrar No clima Solteiro anda Para o solteiro Casado anda Para o casado Senão não dá certo Você pode tudo Você pode tudo Desde que você Não gere o desequilíbrio E a desarmonia Desde que você saiba Administrar Desde que você Não prejudique A outra pessoa Não prejudique O seu relacionamento Os seus filhos Tudo é possível Você pode viajar Você pode ir para lá Você pode sair Com seus amigos Ele pode sair Com os amigos Ele pode ir para o futebol Com os amigos Você pode ir com as suas amigas Tomar um chá Ou ir para o shopping Sem problema nenhum Depois disso a gente se encontra Pode gerar um conflito Depois no final a gente se encontra E as crianças Como é que vai ficar Ah não Eu vou ficar com as crianças Pode ir Ah da próxima vez Troca um pouquinho também Então tudo é uma questão De negociação De energias Negociação de padrões Negociação Você tem que saber negociar Nunca pode Um lado ganhar mais Do que o outro Porque se isso acontecer Mais cedo ou mais tarde Vai gerar o conflito Aí aquela pessoa Que aceita 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 Chega uma hora Que ela explode E quando ela explode Acabou o relacionamento Aí acabou Porque essa pessoa Normalmente não volta atrás Vai perder o respeito Porque aquela pessoa Já não se sentiu respeitada Pô eu cedi 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 E essa pessoa agora Que eu preciso de alguma coisa Não respeita isso Então Aí acabou a relação Verdade A Cristiane Aliás um beijo Cris Tem uma pergunta legal Pergunta para o Carlos Se alma gêmea existe mesmo Eu não acredito Não acredito em alma gêmea Mesmo porque Eu acho que alma gêmea Seria encontrar alguém Exatamente igual a mim Eu não quero encontrar Uma pessoa exatamente igual a mim Eu quero uma pessoa diferente de mim Porque ela é o meu grande teste Para saber se eu vou conseguir Amar e aceitar essa pessoa Como ela é Porque Daquilo que nós somos legais Beleza Tudo ótimo Tudo fluido Mas e nas diferenças? É aí que está a grande prova do amor É na diferença Você ser flexível Tolerante e paciente Agora A alma gêmea O que mais se aproxima da alma gêmea É um sentimento Que eu acho que é dos mais nobres Que nós temos Que é a empatia Que é a simpatia Quando eu estou com aquela pessoa Exatamente isso Silêncio Você não questiona Você não pensa Nada Você está ali e está na boa Você não tem insatisfação Não tem nada Esse seria o mais próximo Desta alma gêmea Você está ali e está bem Você está seguro Está confiante Você está tranquilo Está em silêncio Olha para a pessoa Você admira Você sente feliz Porque ela é uma conquista Boa para você Que permite que você esteja bem Também com você mesmo Isso é amor Amor é uma sensação De que aquilo que eu sou Verdadeiramente Expande na relação com a outra pessoa Então não dá para você fazer de conta Não dá para você mentir Não dá para você mentir Aliás Você sabe que para mim No meu caso também A admiração é tudo Sabia Você admira o teu parceiro Nossa Parece que Que o amor Fortalece Tem que ter um monte de sentimento Mas aí você sabe Que tem coisas Que às vezes são um teste pesado Eu lembro de uma paciente minha De Portugal Que atende muitas pessoas Pela internet Do mundo todo E ela Estava em conflito Com o relacionamento Do marido dela Já fazia 15 anos Que eles não estavam bem Aí a gente vai voltar lá para trás O que aconteceu há 15 anos atrás O marido fez uma jogada financeira Perdeu muito dinheiro Ela com as crianças e com o filho Teve que trabalhar mais Do que ela trabalhava Acabou assumindo a parte masculina Da relação Ficou com aquela frustração Daquele fracasso do marido Se sentiu insegura Com medo de perder E aí ela começou a ficar compulsiva Pelo trabalho E ela nunca tinha perdoado ele Por aquele fracasso Ela conseguiu estar 20 anos Num relacionamento Destrutivo Porque ela não conseguiu Perdoar E que no fundo Depois nós fazendo Fazendo uma namilés com ela O problema não foi O marido ter perdido O problema foi Quando o pai dela E a família dela Foram expulsos da Angola Em 1975 Quando houve a tomada da Angola E todos os portugueses Que moravam na Angola Tiveram que vir Sem nada Só com a roupa do corpo Para Portugal Perderam tudo Então quando o marido Perdeu aquilo tudo Na memória dela De criança Voltou toda aquela sensação E ela se fechou Percebe? Então são muitos os traumas De muitas experiências Que as pessoas vivem E que isso destrói Os relacionamentos delas Condicionam elas Aquela mulher forte Que trabalha Aquela mulher Tem alguma coisa Que está por detrás disso Então aquele homem autoritário Por que aquele homem autoritário? Por que aquela pessoa Faz a festa Para todo mundo ficar feliz Mas ela não consegue ficar feliz? Por que ela faz uma comida ótima Para todo mundo Mas ela não senta Para comer com os outros? É tudo isso É auto-sabotagem Existe problema de amor aí? Olha gente Cada dica especial Eu vou ler um pouquinho Da história da Deia Que eu gostei É uma chara mesmo Tem várias Deias É uma chara aqui Me apaixonei pelo meu esposo Quando eu tinha 14 anos Foi amor à primeira vista Só aos 21 anos Pude ter o privilégio De revelar a ele Sobre esse amor Foram sete longos anos De espera Mas nossos destinos Já estavam cruzados Hoje estamos há oito anos Casados E temos uma família linda O segredo É acreditar no amor sempre É uma história bonita Muito bonita Mas Se aquela pessoa Não se altera Mulher normalmente É mais flexível Porque a mulher Está sempre pensando assim Amanhã ele vai mudar Aí chega lá no amanhã Que é hoje Ele não mudou Ainda não Amanhã ele vai mudar A expectativa Amanhã quem sabe Sabe aquela esperança assim Tudo bem Esperança ela é ótima Mas cuidado com a esperança Quando você exagera demais Aí vai passando um dia Dois Ele não vai mudando Vai indo Vai indo E o sapo não virou príncipe Aí ele diz assim Olha Esquece Não vai virar príncipe Aceita que é sapo mesmo Se divirta Você pode ser feliz Também Da mesma forma O que tem é o seguinte Que a gente tem Claro que a gente não é obrigado Aí que está A gente não é obrigado A aceitar ninguém Porque nós somos livres Exatamente E desimpedidos Para as nossas escolhas Então você não é obrigado Só que você também Não consegue mudar o outro Quando você está Num relacionamento Então você Aceita as diferenças Mas você não é obrigado A aceitar Se você quer estar E ser feliz Tem por onde Claro que tem Você tem que aceitar As diferenças Agora Se a diferença Te incomoda Passa a ser Um problema seu Porque você Que se permite Ficar incomodado Com esta diferença Então a questão aqui Não é O outro Fez eu ficar com raiva O outro Me magoou O outro Está me fazendo Eu triste O outro Não é responsável O outro Pode fazer O que ele quiser Agora Se você permite Ficar triste Se você permite Ficar com raiva Se você permite Se descontrolar Passa a ser Um problema seu Por que? Porque foi uma permissão sua O outro pode me provocar O outro pode dizer Que eu não tenho valor nenhum O outro pode me difamar Mas o que vale sempre É aquilo que eu penso Ao meu respeito E aquilo que eu sei Ao meu respeito E o outro Ele pode justamente Estar tentando fazer isso Por uma sede moral Para que eu De repente Me sinta um lixo E aí eu acabe Cedendo A tudo aquilo Que ele quer Que eu faça para ele Porque eu acho Que eu não tenho valor E de repente Aquele amor Faz você ser Uma gata borralheira Mas aí o que fazer Nessa situação? Porque às vezes O outro A outra pessoa Ela acaba realmente Tentando te diminuir Porque às vezes Eu não sei Mas tem casos Que as mulheres Ganham mais que o homem Existe todos os tipos De relacionamento hoje E graças a Deus Porque essas são as diferenças Hoje mudou tudo Existe de tudo Então assim E às vezes A pessoa não aceita Não sei As coisas mudaram Existe uma infinidade O que fazer Neste caso Que você falou Como a pessoa Como agir Uma dica Se alguém está Passando algum problema Uma dica minha Que é um pensamento meu É uma citação minha Que o sofrimento Dura até O dia que você aceitar Quando você aceitou Acabou o sofrimento Então se você vai demorar Um ano Uma semana O problema é seu Aceita Tenta fazer uma gestão Tenta fazer uma gestão Não uma digestão disso Ficar remoendo Que é para depois Não dar doenças Mais tarde lá na sua vida Processos psicossomáticos Que eu trabalho muito com isso Porque depois Dá uma doença lá E a pessoa não sabe Por que está sofrendo De estômago Por que está sofrendo Com azia Por que está sofrendo Dos intestinos Por que? Porque não está conseguindo Aceitar Não está conseguindo Digerir Aquele seu relacionamento Então tem que liberar Tem que aceitar Tem que aceitar Que a pessoa Não quer mais estar com você Se ela não quiser Estar mais com você Você tem que aceitar Que ela só foi Até aquele limite Ela saiu da sua vida Porque tudo vai sair Da sua vida A única pessoa Que vai estar eternamente Na sua existência É você mesmo As outras pessoas Elas vão ir e vir Elas vão estar por um tempo Muitas vezes curto Outros mais longos Mas o certo é Que nenhum vai Perpetuar a sua existência Gente, isso é uma dica Incrível Porque você tem que ter Uma autoestima elevada Você tem que se amar É aí que quando a gente fala A gente tem que se amar primeiro Para amar o próximo É justamente nisso Nesse sentido Porque você Com você A vida toda As outras pessoas Isso em qualquer relacionamento Amigos Familiares Homens Mulheres Enfim As pessoas Circulam na sua vida Mas é você Com a sua aceitação E o seu amor próprio Que vai fazer com que Você seja feliz Realmente Percebendo que De repente a pessoa Tem um tempo Na sua vida Isso vai Fazer você ficar Mais leve Existe um problema Muito grande Quando as pessoas Conhecem alguém Elas acham Pronto, chegou Agora vai dar certo Vai ser para sempre Uma tendência Do que a gente queira Que aquilo seja infinito Não vai ser infinito Vai estar um tempo Na sua vida Eu tenho um pensamento Que acho que é Bem legal Para quem pensa Dessa maneira Ou quem quer aprender A pensar De uma forma Mais amorosa No seu relacionamento Viva cada momento Como se fosse O último momento Que você vai viver Com aquela pessoa Não é mais um dia Que você está vivendo Com aquela pessoa Lembre-se Todo mundo vem E vai É menos um dia Que você está vivendo Com aquela pessoa Então hoje Se você pensou Em dizer Eu te amo Diga Porque talvez amanhã Ela não esteja mais com você Hoje você resolveu Comprar flores Hoje você resolveu Agradar Faça Se a outra pessoa Não está fazendo Tudo bem Você é que quis isso Não fique à espera Homem não é evidente Torne evidente Porque o homem Não é evidente Então é assim Não fique achando Que ele vai ler Os seus pensamentos Que ele vai saber As coisas que andam lá Não vai lá e diga Olha amor Eu quero isso Fale Comunique Expresse Homem Lembre Não é evidente Que é sempre Menos um dia Na sua vida Então Viva aquele momento Intensamente Viva Faça tudo que você puder Não deixe para amanhã A vida é tão curta Porque é menos um dia É menos um dia É verdade Você nunca pode pensar Mais um dia Menos Menos um dia de vida Menos um dia com alguém Os momentos vão passando Então a gente tem que Não é muito melhor Se você pensa assim Nossa É menos um dia Vamos curtir Amo Aceito essa pessoa Como ela é Vejo amor em dia Aprecio o que vejo Nossa que satisfação Está com você Obrigado por você Escolher estar comigo Porque sabe de uma coisa Sabe de uma coisa Deixa eu falar para você Isso é uma dica bem legal Que é o que eu gosto Olha Eu me sinto um ser privilegiado Porque você está tendo Um relacionamento comigo Porque eu as vezes Gostaria de fugir de mim Eu as vezes Não me suporto Eu as vezes gostaria De pedir férias de mim mesmo E eu não consigo E você pode fugir de mim E você escolheu estar comigo Nossa Anota essa Anota essa Porque se você falar isso Você conquistou Para quem está solteira Aproveita essa dica Para quem está solteiro Já fala isso Para a pessoa que conquistou Agora A Camila Gente A Camila Eu adorei que a Camila Falou aqui Que ela tem uma dica ótima Para o casamento Vingar e dar certo Banheiros separados Também é uma Eu acho que a parte íntima É intimidade A parte íntima É realmente É bem complicado É bom as vezes Ter dois quartos também Sabe que você vai levantar mais cedo Homem as vezes ressona Olha dois quartos É legal isso As vezes é legal ter dois quartos Sabe por que Eu acho que é legal dois quartos Porque você vai Convidar a pessoa Para o seu ninho Como ela é um convidado Você vai tratá-la super bem Não é E quando você é convidada Para ir no quarto do outro Você é uma convidada Ele vai ter que fazer Todas as vendas E todas as graças Então isso é uma ideia Bem interessante Porque um convida o outro Para o seu ninho Então o convidado Sempre tem que ser Muito bem tratado Olha uma dica Outra dica especial Se você está meio assim No seu relacionamento Já dá uma separada Nos quartos E convide o seu parceiro A passar uma noite É um convite Aí você prepara todo Amanhã Você prepara todo Olha eu estou te convidando Preparo um champanhe Preparo umas flores Prepare Falando isso Dicas Dicas Dias dos namorados O que você sugere Que dá muito certo Para amanhã Esse dia dos namorados Dá uma dica Convida Prepara Faz uma encenação Cria uma atmosfera Faz um cenário E convida aquela pessoa Ela é o convidado Que vem entrar dentro Daquela pequena história Que você vai criar Não fique super ocupado Se a outra pessoa Também criou uma história Para você Crie você a história Aí de repente Deixa a outra pessoa Uma hora Ela pode pensar Numa coisa que você gosta E ela pode te surpreender Surpreenda a pessoa Não espere Que a pessoa faça Se você está afim de fazer Faça Lembre-se Você está fazendo Pelo seu prazer Pelo seu lazer Pela sua satisfação Porque é ótimo Para você Não reprima Não oprima Não faça como muitas pessoas Que às vezes não Acabam não fazendo Coisas agradáveis Porque acham Que a outra pessoa Só está querendo Venha a nós Venha a nós E não sei o que E tal E às vezes elas reprimem isso Eu tenho um casal Que fazem terapias comigo Agora já estão de alta Inclusive Mas o conflito deles É porque O relacionamento Estava péssimo E aí eu tentei Descobrir por que O relacionamento Estava péssimo Uma vez que eles já eram Casados há 40 anos E aí então Eu resolvi ouvir A história dos dois lados Por incrível 40 anos casado Quando casaram Ele todo dia Quando chegava em casa Ele trazia Um docinho Para ela Um docinho Então ela ficava Super feliz Ela disse assim Nossa ele lembra de mim Todo dia Traz esse docinho Um belo dia Ele não trouxe o docinho Ela achou estranho No segundo dia Não trouxe o docinho Ela já começou A ficar desconfiada No terceiro dia Ela começou a achar Que talvez Ele já não gostasse Mais tanto dela No quarto dia Ela já foi esfriando E foi indo E foi indo E foi indo E foram se separando Embora morassem juntos Que é a famosa Solidão acompanhada 40 anos Gente Ouve essa história O que é o problema Da comunicação Porque você tem boca Mas às vezes Você não sabe falar Tem ouvido Mas às vezes Não sabe ouvir Resultado Eu coloquei os dois juntos Sabe o que aconteceu? Ao colocar as duas histórias Aí eu disse assim A sua esposa Diz que você Um belo dia Parou de levar docinho Para ela E por conta disso Ela achou Que você já não gostava Mais dela Que de repente Ela não era mais Assim tão especial Ela disse assim Nossa Carlos Florencio Apenas mudou a parada Do meu auto Do ônibus De lugar E por conta disso Já não tinha mais Aquela padaria Então eu não pude mais Comprar o doce Para ela Enquanto eu tomava Um cafezinho Esperando pelo horário Do ônibus Mas isso não significa Que ele deixou De amá-lo Que não lembrou gente Olha isso Só porque mudou A parada Do ônibus Por isso que eu falo Às vezes você faz Aquela coisa Que não pode ser Uma obrigação Ela ficou imaginando Ela ficou imaginando Aquele monte de coisa Gente Você viu como Isso ó Cuidado com esse inferno Porque o amor É divino Mas essas tentações Esses pensamentos Não é bom não A pessoa está me traindo Será que ela me ama Ai o que ela está fazendo agora Aquelas obsessões Que dizem até Que é obsessão amorosa Amor não tem obsessão Isso é doença Na verdade é assim Quando você está com alguém E esse alguém está com você Eu já falei Ninguém tem obrigação De estar com ninguém As pessoas ficam com as outras Por amor Porque gostam Então gente Para Relaxa Relaxem Se você está Com alguém Se você tem alguém Que está na sua vida Porque ela quer Estar com você E é assim que tem que ser também E você já venceu A barreira dos três anos Já está com cinco Ai gente Eu já estou com cinco Na verdade cinco anos Que eu tenho de casada Da Elina Na igreja E tal Mas a gente já fez test drive Antes Eu completo Estamos completando seis anos e meio Que a gente mora junto Casado Então a gente já passou Eu não tenho filhos Então realmente estamos juntos Porque a gente se curte muito Porque as vezes Aquela coisa Ai de filho Não A gente está mesmo assim Porque a gente A gente é muito amigo Parceiro Eu tenho um relacionamento incrível Com meu marido Graças a Deus E quero mandar um beijo especial Gente Tem gente aqui Flavinha Deia Estamos assistindo Eu e o Orlan Charles Orlan é músico do Edson Um grande apaixonado Pela Flávia Eles estão juntos Pessoal Há muito tempo E eu conheço o amor Desses dois É a coisa mais linda do mundo Flavinha Ele estava louco Atrás de um monte de coisa Para você nos Estados Unidos Ele estava lá comigo E eu vi Um beijo para vocês Gente É muita gente Só que o seguinte Deixa eu só dar um recadinho Porque infelizmente Nós estamos caminhando Para o fim do nosso programa Vou chorar E eu quero falar para vocês Do Bazar Dia 23 de junho Sabadão O Bazar Bem especial Em prol Desta vez A um querido Um lindo Tá? Do Arthur Meirelles Que a gente está fazendo De tudo aí Para ajudar ele Com muitos looks Peças Bolsas Tudo Tudo que vocês podem imaginar Tem maquiagem Tem vários produtos Certo? Tudo barato Com preço bom Verdade Coisa de Bazar mesmo É beneficente É lá em Americana Na Casa da Noiva Depois põe aqui Nas redes sociais Arroba Bazar Deia Simples Vocês vão saber de tudo Sábado Dia 23 Conto com a presença de vocês E o Bazar também Ele fica online Você pode adquirir lá Tá? As peças Que Que vai estar ajudando Da mesma forma Dia 23 de junho Nós esperamos Todos vocês Olha lá Estou passando lá Todas vocês Na Casa da Noiva Em Americana Da Tatiana E Montomani Eu estarei lá Para receber Todo mundo Dá muito beijo Muitos abraços Me dá aqui o presente Que eu ganhei Que eu quero mandar um beijo Para um amigo especial Para a Mauri Personal Belly Já ganhei presente Está vendo isso aqui Aliás Isso aqui É mega cheiroso É um produto maravilhoso Ó Cheiroso, né? Semana que vem Nós vamos sortear Um kit Da Personal Belly Para você Então já convidando Todo mundo Para semana que vem Nós assistir E seguinte Para quem perdeu O nosso programa Hoje Ou quem quer rever O nosso programa De hoje Porque aqui a gente Fala bastante Sabe? Vocês tem que rever Com calma As dicas Que o Carlos Florencio Deu para vocês Para vocês aproveitarem Todas já para amanhã Nos dias dos namorados Ok? Então acessem As redes sociais Da AlteV Que o programa Vai estar lá E a partir de amanhã No nosso canal Daia Cipri E agora Sobrou Para vocês Esse aqui Semana que vem Tá gente? Nós vamos sortear Isso aqui Para vocês Meu amor Seguinte Eu já vou entregar A live na sua mão Porque tem muita gente aqui E elas Você vai ter que voltar Eu vou ter que voltar Vai Para a gente falar Vai ser um sacrifício Eu tenho que voltar aqui Vai ser sacrifício Nossa Aqui ó Todo mundo chorando Gente amei Ó aqui ó Para você ver Vem cá Vou te mostrar Para você ver Ó Amei o programa de hoje Amei 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 Ó Sempre lindo o programa Eu que agradeço a todo mundo Vocês querem eu aqui de volta Gente? Fala isso aqui É um tema Maravilhoso Não tem jeito Todo mundo tem Gente amor Todo mundo precisa de amor Amor tá no ar Todo mundo precisa de amor E aí O que que eu vou fazer? Não sei Se vira agora Bem Eu já escolhi Você escolheu? Só que daí Agora eu tô pensando aqui Para quem é solteiro? O que a gente faz? Que tá na live? Você dá o creme aqui Amei Boa Pode dar Mauri? Então o seguinte Vamos lá Ele já escolheu Ele escolheu Para quem vai os bonés Eu não sei Ele vai falar agora E eu vou escolher E eu vou escolher Alguém solteira Falei aqui Que é solteira Para ganhar O produto de cabelo Pronto E meu convidado Que manda Para ela estar bonita Para ela estar Para ela estar bonita Para conquistar o namorado Quem ele curtiu E agora Quem tá solteiro aí? Quem tá solteiro Já fala agora Gente Ah lá Carolzinha já falou Tô solteira Quem mais? Quem mais tá solteira? Pathy Precisa amar as pessoas Como se não houvesse amanhã Verdade Daniela Aparecida Eu quero Eu quero Eu quero Lilian Lilian também tá solteira Tá solteira bem? Bom Eu vou escolher Quem tá solteira Ok? Ok E você vai escolher o boné Tá Já fala quem vai ganhar o boné Já fala qual que é o apelido Que você mais gostou Enquanto isso Eu vou escolher ele daqui Gente Não sei Eu não sei Ele não falou pra mim Vocês estão vendo É ele? Então Eu gostei da preta e do preto Eu achei que foi tão bom Ai A preta e o preto Quem falou? Deixa eu ver Seja achar Segura aqui Eu gostei Seja achar Quem falou preta e preto Por favor Quem falou Precisa achar Velia e velia Não ganhou Quem falou Gente Preta e preta Foi antes Foi antes do velho Foi Ah eu vou achar Vou achar aqui Esse aqui pra preta E esse aqui pro preto Vocês podem trocar também Vocês podem trocar Não tem problema Acho que até pra homem Fica mais legal A Paty A Paty Que é a preta É a Paty Que ganhou Ai Ai gente Não vale Aqui ó Calma A gente tem mais sorteza A Mastari Oficial É um grande parceiro Aliás Mandar um beijo pro Betinho Certo Da Mastari Que é uma marca É uma grifa incrível É uma grifa dos artistas Eu vou trazer os CDs meus aqui De música que eu componho Olha que tudo Música pra relaxar Meditação minha Eu vou trazer aqui Pra sortear pra vocês Já tá combinado Ele vai voltar Pra gente falar mais Esse tema é muito extenso Ele vai produzir uma pauta Muito legal De amor De relacionamento Ele vai voltar Um beijo pra todo mundo Ai espera que Olha lá A Paty Foi a Paty que ganhou Foi a Paty Foi a Paty E eu vou escolher A Lilian Que está solteira Para ganhar o produto Certo? Da Personal Belly Depois vocês vão passar A produção vai entrar em contato Com vocês Então é o seguinte Meus amores Primeiro eu quero agradecer A sua participação Obrigado Foi muito especial Tê-lo aqui Não vou fazer o coração Desconceito Nós ficamos tentando Fazer um coração Calma que tá meio torto Mas tem muito amor Dentro dele É que a mão dela é pequena Aqui então vou abrir mais Certo? Esse coração É pra você Que está aí nos assistindo Muito obrigada Por sua presença Obrigado Vai ter que voltar Não tem jeito Siga o meu Nas redes sociais Siga o nosso convidado Carlos Florencio Nas redes sociais Oficial Oficial Nas colunas Que você escreve Na Caras Tá aí nas bancas No meu site Carlos Florencio Tá bom? Tudo E ele vai voltar Ele promete Sim Gente muito obrigada Agora O meu papo é com você Quero agradecer muito A sua participação aqui Dizer que a cada semana O meu coração Enche mais de alegria Em ter vocês aqui Sempre muito especial A gente compartilhar Esses momentos Amanhã é dia dos namorados Curtam muito Aproveitem muito Amem muito Se você não tem um amor Não tem problema Se ame Pra depois você encontrar Alguém Muito especial Um beijo Pra todo mundo Semana que vem A gente volta Com muito mais Pra você Acompanhe a gente Nas redes sociais Que ainda Nossa Tem muita coisa Pra acontecer Um beijo Meus amores Amo vocês Um beijão E até semana que vem E até semana Transcrição e Legendas por Quintal